E a trindade de deuses SS receberam o buff vulgo Athena, o nosso deus Hags e também o nosso deus Poseidon E são buffs tão interessantes, uns buffs que eu falo sempre interessante, faz buffs para colocar o personagem no meta Que sim, esses personagens tem grandes chances de retornarem para o meta No caso Athena já é uma personagem bem meta, então ela vai ficar ainda mais relevante do que já é Mas o Hags e o Poseidon a gente sabe que eles nunca entraram no meta fortemente Mas quando lançaram ele, eles brincavam com esses dois Mas agora eles realmente poderão retornar no meta, porque eles vão oferecer combos incríveis para vocês Eu vou comentar um pouquinho mais, na quarta-feira deve chegar no servidor chinês E aí eu comento mais sobre o que eu achei das minhas primeiras impressões desse buff Se realmente eles terão muita chance no meta, ou pelo menos eles poderão ser bem mais brincáveis aí na gameplay Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji Nesse vídeo a gente vai falar das alterações da Athena, Hags, Poseidon e também da deusa Aeris Recebeu um buff e um nerf, porém o nerf foi muito mais pesado na balança Então pra mim a deusa Aeris recebeu um nerf Ontem eu trouxe um vídeo de spoilers pra vocês, né, falando sobre os eventos durante a semana E falei que a Marechal ia chegar e realmente ela foi revelada Porém, faltou uma única informação muito interessante Que no caso ela vai se juntar a pool de invocações Mais uma oportunidade pra economizar livros e também economizar gemas pra pegar o Elcid Que é um personagem relevante E a deusa Aeris também que mesmo com o nerf ela ainda parece ser uma personagem bem interessante Mas o mais intrigante em acrescentar ela na pool é que devido a isso ela entra naquela rotação De ser uma próxima personagem anunciada com o CR junto com o Sukiô Que por enquanto é mais antigo do que ela Mas o card também foi lançado depois do Sukiô e pegou a fila aí do Sukiô Então vamos ver se a Marechal vai pegar aí essa parte de pular a fila novamente do Sukiô ou não Então somente essa informação aí mais relevante pra complementar os spoilers que eu trouxe pra vocês ontem, tá? Então, continuando, vamos falar um pouquinho aqui sobre os buffs dos personagens No caso, pra começar vamos falar da deusa Athena A deusa Athena, ela teve um buff muito, muito OP pra falar a verdade Então toda vez que você tiver com o seu plano da sua skill 3 ativo Ela vai aumentar em 50 pontos a velocidade de toda a sua equipe A deusa Athena, ela tem aproximadamente uns 400 de velocidade despertada, né? Então ela é uma das personagens top tier de velocidade do game E caso o inimigo não tenha uma deusa Athena pra equilibrar a velocidade também A maioria das suas unidades vai furar a fila também dos inimigos, tá certo? Isso aí é uma coisa muito quebrada pra deusa Athena Devido que, cara, quem joga primeiro eles estão ligados Tem muito mais vantagem, então se você eliminar alguém antes que ele jogue Você já leva essa vantagem Porque se o inimigo joga primeiro que você Você pode falecer Então isso aqui vai quebrar muitos esquemas Talvez a Athena possa até mesmo voltar para a build de tapinha Pra só tapinha contra tapinha Voltar a utilizar mais Athena por causa desse buff de velocidade também Eu acredito que a Athena vai ser muito bem quista aí Nos campeonatos de Jamiel e também na gameplay Além disso, eles vão aumentar enquanto a Terra de Amor e Paz, né? Que vai permanecer com 50 pontos fixos de velocidade Já mais pra sua formação inteira Mais 25% de efeito A resistência Então você vai, no caso, ter mais resistência É pra enfrentar uma Serafina Uma personagem aí que incomoda bastante Aqui não fica claro pra mim Aqui não fica tão claro qual o tipo de resistência Resistência a efeito A dano Física e cósmica Mas eu acho que a resistência a efeito mesmo Que ela vai aplicar Pra dar uma paradinha aí Contra o meta de congelamento De controle que nós temos atualmente Então vai ser muito bem quisto Esse buff aí na Athena Que já é um personagem relevante hoje no meta E vai continuar ainda mais relevante, beleza? O próximo personagem aqui é o nosso Deus do submundo Que é um personagem que Já apareceu no Jamiel Já teve seus combinhos lá Mas ele apareceu mais no Jamiel Mas na gameplay mesmo Ele é um personagem muito lento E só foi acelerando, né? As gameplays Às vezes a gente conseguiu vencer na roda da 1 E ele começa a jogar na roda da 3 É bem complicado mesmo Ele foi meta, mas quando ele lançou E depois ele já saiu do meta E hoje veio um pouquinho de Forfan Porém, ele vai ter muita força hoje no meta Porque a gente sabe Que a sua skill de diminuir 30% do PV máximo Dos inimigos Ou seja, diminuir 1 terço Faz com que atacantes em área Eliminem seus inimigos muito rápido Hoje a gente tem Thanatos Temos aí também Temos aí também Choro Divino Temos o Money Gold O Neiros Até mesmo a build de Tapinha Que não comba com ele Mas é um potencial de dano absurdo aí Temos vários, vários personagens aí O Kano quando ele tá acertando 3 alvos Vai acomodar bastante também O Milo na roda da 2 Foi estacado, ó Elimina os inimigos muito mais rápido E essa buff que ele recebeu Vai melhorar o problema que ele tem hoje Inclusive a estratégia de redução de PV Da Persephone Agora quem gosta dessa estratégia Vai migrar pro Hades Devido que ele já vai reduzir o PV máximo Dos inimigos Na sua segunda rodada Então você ativa na roda da 1 E já desembola lá a redução de PV Na roda da 2 E aí você elimina os inimigos Muito, muito mais fácil O Tanats aqui, ó Vai ser difícil dar aquela tancada no inimigo Vai ficar muito AP mesmo E ainda por cima Quando ele ativar o Grande Eclipse Ele vai ganhar uma nova rodada Então se ele ativou o contrato Em alguém que você não gostaria Queria dar prioridade em eliminar algum inimigo Você pode já usar o seu ataque básico E ativar o contrato em alguém Ah, você não tem o ataque básico Culpado do nosso Hades Pelo menos você vai ter mais uma chance De aplicar aí o contrato em alguém Quer dizer, a marca em alguém Então, isso daqui vai deixar o Hades Muito, muito perigoso Obviamente, ele só vai jogar na roda da 2 Mas isso vai ser muito relevante Porque a roda da 2 É quando o Aue realmente começa São poucas builds que vencem na roda da 1 Normalmente as que vencem na roda da 1 É build de Death Toll e Tapinha da Artemis São as builds que tem mais winrate na roda da 1 A maioria das outras é a partir da roda da 2 Inclusive as Retranca que vão enfraquecer bastante aí Ao enfrentar o Deus Hades também Então, tá show Inclusive pode incluir o Deus Hades também na build de Retranca Porque a build de Retranca também Com o Lune vai poder causar muito mais dano Então o Hades eu acho que ele vai estar bem relevante aí no meta E ainda por cima recebeu mais um buff Nas suas que o 4 há de reviver Então os espectros que ele invoca quando as suas unidades são falecidas Vai ter mais um buff A média ficou de mais 5% do PV máximo Lembrando que ele alguns meses atrás recebeu um buff Onde os espectros revividos Eles tomavam o dobro de dano E agora tomam dano normal Agora eles ainda terão um pouquinho mais de PV Então a partir do level 3 aumenta 5% E level 1, level 2 ao invés de 2% Fica com 5% do PV máximo Deixando eles um pouquinho mais tanker também Então, cara, tá show Tá show Esse 5% não é aquela coisa tão relevante Igual foi ganhar uma rodada extra E também reduzir o PV do inimigo já na rodada 2 Lembrando que ele ainda fica vulnerável a controle Se alguém controlar o Hades na rodada 1 Ele vai ficar aquela coisa meio meme Porque ele só começa a jogar mesmo Quando ele ativa o Grande Eclipse Ele ainda terá essa problematização Mas normalmente controle a gente não enfrenta tanto Mais o Ayakos Uma build de congelamento Porém o Hades é mais rápido que a build de congelamento E temos a Serafina Que também ele é mais rápido que a Serafina Então o maior perigo dele hoje mesmo É o Death Toe E também que nem sempre foca em controle E o Ayakos mesmo, tá? Assim, na minha primeira análise aqui com vocês Vamos falar aqui do Poseidon Então o Poseidon, o que ele vai arrumar? Galera, o Poseidon, ele também é outro Que recebeu muitas, muitas alterações Quais foram as alterações aqui do Poseidon? Pra começar, ele teve aqui o do congelamento dele O congelamento, ao invés de custar 2 de energia Vai custar 1 de energia Depois, aquela outra do raio dele Que faz com que ele cause muito dano Agora ele vai causar ainda mais dano Devido que ele diminuiu o dano conforme ele fosse Causando mais dano extra, né? Ele não vai ter essa redução de dano a mais E ainda vai ter um aumento de dano de 25% Então, de penetração de defesa, né? Isso aí vai ser muito, muito da hora Deixando a skill que já tem um dano Não é intimidador hoje no meta Mas vai ficar bem mais interessante Essa ainda vai custar custo 2, beleza? Outra coisa Maré Redemoinho Que é sua skill de Summon, né? Aqui, ó Maré Cadê que é a Summon? Essa daqui está relacionada ao Summon Mas eu não tenho certeza Qual dos dois Summos que vai aplicar Mais um dos Summos Que ficou traduzido como Maré Redemoinho Que aqui a gente tem concha marítima espiritual Ou a concha marítima Vortex, né? Então, o que que acontece? Ele vai, uma desses dois Summos Aplicar a redução de ataque duplo Eu chutaria Que é que ele coloca a bolha no inimigo Beleza? Mas pode ser outro Mas eu acho que é o que Colocar a bolha no inimigo Que é mais interessante Né? No caso aqui Aqui a tradução ficou meio estranha Mas eu acho que é na corrente marinha Vortex, tá? Que ele coloca o inimigo Em volta de uma bolha d'água, tá certo? Que ele já reduz a defesa do inimigo E agora vai reduzir também O ataque duplo do inimigo Então, toda vez que Esse Summon aplicar O seu debuff nos inimigos Vai aplicar também Mais 20% da redução de ataque É aleatório É aleatório Mas pelo menos Não deixa de ser um buff aí A mais em uma das Summons dele também Outra coisa que foi aqui Alterada no nosso Deus Poseidon Como vocês puderam ver Tem várias alterações também O seu Tsunami Agora custador de energia Então já tivemos a redução Do custo de energia Da sua habilidade Do congelamento Que é uma das preferidas Do Poseidon E agora teremos a redução De custo de energia Do seu Tsunami Também valorizando Duplas ações Para que ele Use mais habilidades E assim quando utilizar o Tsunami Ativa mais ainda Mais habilidades Fazendo um tanto De animação Uma atrás da outra Mais um buff no Poseidon É nesse cristal de gelo Armadura Que ele tem uma probabilidade De devolver o dano No inimigo De 30% mais chance De acerto de status De causar dano Verdadeiro no inimigo Quando ele ativar Esse contra-ataque Também ao invés De ser 30% Vai ser 50% Quase o dobro De aumento de dano Para o Poseidon E ainda por cima Para fechar com chave de ouro Um dos melhores buffs Que ele recebeu É toda rodada Par vulgo 2, 4, 6 e 8 Ele vai ter dupla ação Simples assim Ele já reduziu O custo de energia Para ele Dar uma variedade De habilidades também E agora Ele vai poder Utilizar ainda mais Efeitos Quando você vai variando As ativações Das habilidades Você vai utilizar Tsunami Com o menor custo E ele causando Bastante dano Eu estou muito Muito hypado Em testar a trindade Aqui dos SS Que começaram aí O game Também Está muito forte Esses buffs Que eles receberam Atena Principalmente pelo buff De velocidade permanente Quando você colocar Sasha Você vai ter um aumento De speed De 100 pontos Na sua formação Se o inimigo não tiver Sasha E a Atena Quase certo que eles vão jogar Depois Isso fica muito quebrado Também O Hags Já diminuindo O PV máximo Dos inimigos Em 30% E o Poseidon Com redução De custo de energia Tendo buffs Metade De suas habilidades Quase todas Melhor dizendo E ainda jogando Duas vezes E isso está Muito OP Lembrando que Eles são personagens Bem tanker O Poseidon Ele gera escudo Sozinho Com seu despertar Eles todos Eles são bem velozes Por causa Do mangá E do despertar Da armadura Também Então são personagens Que tem muita chance De voltar para o meta Eu diria que Só a Atena Ainda vai continuar brilhando Como ela já brilha hoje Mas o Poseidon E o Hags Embora eu não Vão achar eles Um T-1 Vai ser personagens Que vai aparecer Provavelmente Aí no meta E por isso Que eu vou continuar Comprando meus Upskill Lá na Arena De Honra Outro detalhe Também É que A nossa Rainha Ares Ela foi Nerfada É Foi nerfada A deusa Ares Aqui Então deixa eu Compartir com vocês Quais foram As alterações Nela Começando pelo Buff Que não foi um Buff Uau Tá Mas o que acontece Nesse buff Ela literalmente Vai Lembra que Quando ela usa Skill 2 Em alguém Tem que esperar Duas rodadas Pra ir Na segunda rodada Que o inimigo Agir Ele vai Cai o cometa Na equipe inimiga Agora Não Agora Duas ações Fazendo com que Se o inimigo Tem múltiplas ações Na mesma rodada Ative aí O cometa No inimigo Simples assim Então Ah O inimigo vai usar Combinho de Shun M&M Com Shuro Divino Marca o Shuro Divino Já vai cair O cometa Na cabeça dele Na rodada 1 Por exemplo Só que isso é complicado Porque normalmente A gente vai querer usar A L É o beijo da maçã Normalmente Na rodada 1 Mas na rodada 2 Você vê que ele tá Com Multiplas ações Dá pra colocar muito Em Serafina Já que a Serafina Joga aí duas vezes A maioria das vezes Na rodada 2 Então E a Serafina É um personagem Bem relevante Aí no meta Então Tá enfrentando aí Uma Serafina Marca a Serafina Vai cair dois cometas Na rodada 2 Pela Serafina Jogar duas vezes E pela cometa Que ela coloca No início da luta Que é no último personagem Que vai ser ativado No final Da segunda rodada Então vai cair dois cometas Na rodada 2 Do inimigo Então fica interessante Dá pra Em algumas lutas Vai ser ok Mas como eu disse Nos três pontos positivos Nos três pontos negativos Essa skill ainda É uma skill Problemática Da Ares Porque em algum momento De urgência Esse atraso Do dano aplicado Pode fazer com que você Perca alguma luta Tá A outra skill É a do Do beijinho Da maçã Né A da discórdia Então essa skill aqui Eu tava falando pra vocês Que ela seria nerfada E recebeu dois nerfs Né Muitos jogadores também Estavam com a expectativa Porque ela seria nerfada Obviamente Mas não foi um nerf Tão bruto assim Tá É ainda uma skill Muito forte É Muitos jogadores falam Ah mas ela tá muito roubada Não Não é uma questão Que vários personagens Também conseguem ter Um poder de destruição Em um único alvo Absurdo Igual é o Tanatos Com o olho Alone lançando Seu julgamento E fincando a espada Na testa do povo Então Personagem que Usa uma skill E elimina alguém Isso não é uma novidade Pra ninguém Vulga Freudítica Elimina seis Então Embora a gente achou Essa habilidade muito legal Mas ela não é aquela coisa Tão quebrada assim O que é quebrado Que eu achei É Caso o inimigo Elimine algum aliado Essa maçã Vai pra outro Inimigo Sem gastar energia E aí faz aquele loop De uma única skill Eliminar dois inimigos Também Então isso aí Eu já achei Um pouco mais roubado E a Ares É uma personagem Relativamente Que você pode Buildar ela Como suporte Embora Pra você Usufruir da sua skill 2 Você tem que colocar Ataque Cosmico Nela Mas você Usar ela Somente Pra maçã Você pode Socar PV Resistência a dano Nela Que ela vai ficar Um pouquinho mais tanque Já que ela não é Uma personagem Que tanca Tanto assim Ela tem só O lance De recuperar PV Mas Se tiver um dano Forte nela Ela vai de base Igual é a Seraphina Mas ok O que que ela recebeu Aqui de nerf A probabilidade básica De acionamento Para os inimigos Atacarem Quem está com a maçã Caiu de 75% Para 60% Fazendo com que A gente ainda Tem que equipar ela De acerto De status Pra Ela aplicar Isso daqui No inimigo Dar o seu ataque extra Nem quinta com a maçã E o dano causado Em quem está com a maçã Também foi reduzido Em um quinto Reduzindo 20% Do dano causado Então Se você Se o inimigo Tem um potencial de dano De 100 mil De dano Em mim Vai causar 80 mil De dano No alvo com a maçã Esse é o problema De reduzir o dano Do alvo da maçã Que fica mais difícil O inimigo eliminar Um pouco mais Não é aquela coisa absurda Mas é um pouco mais E a vantagem É o inimigo eliminar O alvo com a maçã Para que a maçã Seja transferida Para um outro alvo Sem custo de energia E aí já faz o loop Para a rodada 2 Na rodada 1 eliminei 1 Na rodada 2 eles começam a atacar o outro Então no geral Está muito Muito a pé Essa parte aqui Dos buffs dos personagens Eu curti demais Lembrando que hoje é segunda-feira Não esqueça de comprar aqui Seu Upskill do Mercado Tareno de Honra Chegar aqui Comprar seu Dez Jamantes Aqui Sem de vigor E também lá no dividir E comprar Mais geminhas Porque semana que vem Teremos aí o gato da fortuna Então Fica ligado Nessa importância também Tá certo? Então é isso galera Se vocês quiserem ver aí Alguns vídeos da Ares Eu trouxe 3 vídeos da Ares Semana passada E o vídeo dos spoilers Eu vou deixar nos cargas também E comenta aí O que vocês acharam Desse buff Qual dos 3 deuses Vocês ficaram mais Hypados E que mais gostaram De receber esse buff Já falando aqui Quem que eu mais gostei Foi o do Hades Eu achei Que foi um buff Muito importante Aí o Poseidon Ele fica jogável Né? Mas eu achei que vai Ser tão perigoso Igual vai ser o Hades E também Atena Que já é um personagem Relevante no meta Mas é isso Vou ficando por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Valeu e fui Tchau 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 Tchau